Sempre ao lado do meu pai As notícias vinha saber Logo cedo eu ouvia Todo dia, a todo momento E tudo que acontece Jornal da Morada Nosso bem-querer Jornal da Morada Nosso bem-querer Ouvindo e se sente informado Todo dia, a todo momento E tudo que acontece Jornal da Morada Nosso bem-querer Ouvindo e se sente informado Ouvindo e se sente informado